Essa construção do templo de Júpiter, do templo de Baco, que fica ali em Baalbeck. Baalbeck por conta do templo de Baal, que viria antes. Então, essa construção foi feita entre Herodes, o Grande, e Nero. Então, aproximadamente no primeiro século depois de Cristo. Esse é o templo de Baco, visto de dois ângulos diferentes. E agora, o templo de Baco e as colunas que restaram do templo de Júpiter. Repare em vermelho as pedras que causam tanto espanto pelo seu tamanho e peso. Essas pedras estão não na base do templo, mas em um muro de contenção, que foi feito pelos romanos para evitar que a terra da colina próxima chegasse às construções dos templos. Os muros de contenção da erosão têm que ser feitos com pedras muito pesadas para serem eficientes. Por isso, essas pedras foram colocadas ali. Os romanos eram perfeitamente capazes de construir com pedras grandes e pesadas dessa forma. Em Jerusalém, na época de Herodes o Grande, foi feito também um muro de contenção. Você vê, na figura seguinte, uma pedra desse muro que pesa 630 toneladas. Um pouco mais leve que as pedras que formam o muro de contenção em Baalbek, no Líbano. Veja que, na figura seguinte, você tem uma pedra, essa sim, de 1.200 toneladas, a pedra da mulher grávida. Ela não foi usada na construção do templo ou mesmo do muro. Ela ficou na pedreira, não foi retirada de lá. A construção do muro de contenção em Jerusalém ocorreu à mesma época que Baalbek. E um outro exemplo, que também aconteceu no primeiro século d.C., foi quando Calígula mandou trazer um obelisco egípcio para Roma. Ele foi trazido de navio. Há um artigo na descrição a esse respeito. Um milênio e meio depois, em 1586, o arquiteto Domênico Fontana, amando do Papa Cistos V, colocou esse obelisco na Praça São Pedro, na cidade do Vaticano, onde está até hoje. Na figura seguinte, você está vendo, então, o transporte desse obelisco. São desenhos a respeito do transporte e da colocação do obelisco na Praça São Pedro, no Vaticano. Você viu, então, que era perfeitamente possível que os romanos transportassem as pedras de Baalbek, da pedreira, para o Templo de Júpiter, assim como trabalharam e transportaram, na mesma época, com as pedras do muro de contenção em Jerusalém e o obelisco na cidade do Vaticano. Na figura seguinte, você vê a hipótese clássica do transporte dessas pedras, através de força animal, humana, e o uso de roldanas e guindastes. Nessa figura, você está vendo a distância entre a pedreira, em Baalbek, e o muro de contenção, o Templo de Júpiter. Essa distância é de 880 metros, então, uma hipótese não clássica, seria de que os romanos construíram um canal entre esses dois pontos e, através desse canal, levaram as pedras com muito mais facilidade, porque esses dois pontos estão no mesmo nível. Você viu, então, que as pedras de 800 toneladas não formam a base do Templo de Júpiter ou algo anterior a ele. Você viu que os romanos eram perfeitamente capazes de transportar e trabalhar com cargas tão grandes como, na mesma época, fizeram no caso de Jerusalém e da cidade do Vaticano. Muitos comentam que, mesmo hoje, seria impossível transportar essas pedras. Na figura seguinte, você está vendo um guindaste móvel que ergue 1.200 toneladas, o equivalente à pedra mais pesada de Baalbek. Na próxima figura, um guindaste que ergue 14.200 toneladas. E, na sequência, um guindaste que ergue 20.000 toneladas.